Uma das maiores feiras de beleza acontecendo em São Paulo e claro que o Sempre Bela não ia ficar de fora deste grande evento que deve movimentar mais de 600 milhões em negócios. E lógico, a gente vai mostrar com exclusividade para vocês. Nossa, cada máscara maravilhosa. Disseram que essas máscaras vieram da Coreia, rejuvenesce a pele, deixa a pessoa mais jovem. Eu gosto disso, viu? Acho que você de casa vai gostar também. O que essa máscara promete, Dani? Essa máscara vai desintoxicar a pele dela, fechar os poros e reduzir oleosidade com bolinhas, através de bolhas. Bolhas? Exatamente. Ela vai borbulhando. Ah, eu quero ver essas bolinhas. Você pode aplicar para a gente, Dani? E a sensação deve ser incrível, né? Pode falar, ela pode falar? Qual que é a sensação que você está sentindo? É frescante. Fresquinho na pele? É, muito. Muito. Não dá vontade nem de sair daí, né? Não, vou ficar aqui a feira inteira. Arrasou! Bom, vamos conferir mais novidades nessa feira? Vem comigo. Meninas do Sempre Bela, uma pausa na gravação porque eu vou comer um doce. Não, peraí. Não é doce, não. Estou brincando com vocês. Olha só. Parece um docinho, mas não é. É um sabonete em formato de gelatina. Ele tem algas marinhas. É para as crianças porque hidrata o corpo e, principalmente no verão, pode colocar na geladeira. Aí fica o corpo bem gostoso, geladinho e hidratado. Olha que maravilha, gente. Muito interessante, né? E tem também uma novidade muito bacana para você que gosta de balada, às vezes não tem tempo de lavar os cabelos. E aí vai sair no dia seguinte e tem um perfume, assim, não muito legal no cabelo, mas agora tem um perfume maravilhoso que vai permanecer no cabelo por mais tempo e deixar o cabelo com muito brilho. Posso fazer em você? Qual o seu nome? Pode. Simara. Simara. Esse aqui é um perfume que vai deixar seu cabelo maravilhoso, com brilho. Simara. E cheiroso para a festa. Olha que delícia. Muito gostoso. Gostoso o cheiro, né? Muito gostoso. Olha só quanta novidade aqui na feira. Vamos passear um pouquinho mais. Vambora. E aí, meninas, você tem algum problema com relação à sua sobrancelha que não cresce? Olha só, esse produto aqui promete crescer os pelos e, claro, né? Tem uma nova sobrancelha, mas eu vou mostrar para vocês isso aqui com a Elisete. Tudo bem, Elisete? Tudo bem. Elisete, esse produto faz crescer a sobrancelha? Sim. Ele faz crescer os novos fios, mas fortalece os fios que já existem. Nossa. Então, Elisete fica mais espesso, mais volumosa a sobrancelha. Faça a aplicação em qualquer momento do dia, várias vezes ao dia ela vai aplicar. Qual o período que vai começar a aparecer os filhinhos? Em poucos dias, uns 15 dias. No final de um mês a gente já tem aí pessoas até que trouxeram o feedback para a gente. Show. Que antes da embalagem terminar, ela já estava satisfeita. Enquanto isso, a gente vai dar mais um giro pela feira, hein? Meninas, agora eu tenho uma novidade incrível para vocês. Sabe aquele efeito da toxina butolínica que tem aquelas agulhinhas? Bom, isso tudo acabou. Agora tem uma mega novidade que a Cicelina vai falar para a gente. Que novidade é essa, amiga? Bom, nós estamos então com uma tecnologia de alta performance. São duas técnicas sendo aplicadas simultaneamente na pele, que dá o efeito de preenchimento de rugas, linhas de expressões, né? Tudo que a gente não quer ter. Nossa. E dura quanto tempo, Cicelina? O procedimento já tem uma resposta imediatamente após a primeira aplicação e dura 21 dias, a sua pele vai estar produzindo colágeno. E aí tira todas aquelas ruguinhas, aquelas marquinhas de expressão, fica jovem de novo? Rejuvenesce muito. Com apenas uma sessão você já consegue ver uma grande diferença. Já consigo ver o resultado agora, porque você fez desse lado e do lado de cá você ainda não fez. Exatamente. Pode observar a coloração da pele, então a pele mais hidratada, mais oxigenada, mais nutrida. Então a gente vê a totalmente mudança, né? A diferença do lado que nós fizemos e o lado que a gente não fez ainda. Gente... Vou pedir para a nossa modelo virar. Olha aqui as linhas, os pés de galinhas, né? Que as mulheres não gostam. Então dá uma olhada aqui, ó. Vamos virar do outro lado. É nítido. É nítido a diferença. E aí nessa ponteira tem o quê? Algumas agulhinhas? Não, não. Essa ponteira ela só tem a radiofrequência e a vácuo, que é aplicado simultaneamente. Então ao mesmo tempo que eu aplico uma, eu tô aplicando a outra. Por isso que oxigena o tecido, então o tecido fica nutrido, a pele fica hidratada, é outra pele. E daí quanto tempo depois eu faço essa aplicação? Bom, o procedimento pode ser repetido a cada 15 dias. 15 dias é o suficiente para a gente ter um resultado bem bacana, significativo. Que bacana, gente. É muita tecnologia, viu? Tô adorando. Nossa, que máscara é essa, gente? Que novidade é essa? Tudo bem, hein, Joyce? Tudo ótimo e vocês? Tudo bem. Essa máscara aí promete reduzir as medidas do bumbum, do abdômen e muito mais, é isso? É isso aí. Essa é uma máscara detox e ela tem uma característica de ser peel-off. O que é peel-off? Você aplica, deixa de 15 a 20 minutos e aí ela sai completamente como uma estrutura física. Então você molda tanto o glúteo como o abdômen e ela tem uma característica de dar resultado na primeira aplicação, não na redução da celulite, mas sim da melhora da qualidade da pele em nível de superfície. Essa é uma máscara para ser utilizada nas clínicas de estética e ela é um coadjuvante dos tratamentos de redução de medida de gordura localizada. Então se você é aquela profissional que utiliza aparelho como eletroterapia ou até a massagem manual, você sempre vai utilizar ela como o final, para ela dar um efeito aí de up, porque a máscara peel-off, ela enrijece o tecido. Então ela já leva mais firmeza. Você vai estar fazendo aplicação uma vez por semana dela. Que bacana! Olha quanta novidade, gente! Vamos passear mais um pouquinho pela feira? Gente, sabe o que acontece com nós, cabeleireiros? A gente queima muito secador. Por quê? Porque não existia um secador bivolt. Agora nossos problemas acabaram. Vem cá, minha amiga. Qual o seu nome? Isadora. Isadora. Posso testar em você? Claro! Ele é bivolt secador, tá bom? É maravilhoso, né? Maravilhoso! Vamos testar aqui, então. Ó, ó que maravilha! Muito potente, né? Bom, né? Muito bom! Agora eu vou mudar aqui a potência. Ó, tá no 220. Em 10 segundos ele vai reconhecer essa nova tomada. E aí, ó, um, dois e... Ligou de novo! Absolutamente! Ai, que maravilha! É o fim dos nossos problemas, né? Vou levar e pro sempre bela também. É meu, vambora! Todo mundo quer ficar maravilhosa com a maquiagem perfeita, principalmente na hora do casamento. E a Águida está finalizando a maquiagem aqui. Águida, qual é essa tendência que você propôs? Hoje as noivas estão gostando mais de uma pegada até o colorido, desde que seja temporal pra cada um, pra cada personalidade. E aí nós utilizamos algumas tonalidades das novas cores que nós estamos lançando agora, juntamente com essa paleta. Que é uma paleta de contornos, blush e iluminação. Nossa, que bacana! Tem tudo num só lugar. Tudo num só. Pra praticidade pro profissional, né? E sabe de uma coisa, Águida? Ficou uma maquiagem muito chique, natural. Apesar de ela ter misturado vários tons, mas você vê que ficou uma coisa muito fina. Gostei, viu? Pode finalizar a sua maquiagem. Arrasou! Parabéns! Gente, como fazer fotos perfeitas, valorizar o meu trabalho como cabeleireiro? A Tati tem uma novidade, que são essas lâmpadas. Tati, o que essas lâmpadas prometem e fazem? O Ring Light, na verdade, ele realça o trabalho do bom profissional nas redes sociais. Que ele mostra detalhadamente como fica o resultado final dos cabelos. Então você tem um trabalho bacana nas redes. E até é bom pro cabeleireiro ganhar seguidores, ganhar mais clientes, ganhar dinheiro. Exatamente, porque divulga hoje, a divulgação é via mídia social, as mídias sociais, então ele arrasa com essa luz. Ai, gente, olha, por isso que o pessoal faz aquelas fotos de celebridades maravilhosas. Tá aqui o segredo. Adorei, viu? Posso fazer uma foto lá no estúdio com ela agora? Claro que pode. Todo seu. Arrasou! Meninas que adoram cabelo cacheado, tem um cara que é especialista em cortes para esse tipo de cabelo, que é o Marcos, que vai explicar pra mim. Marcos, você vai contar esse cabelo como e por que essa técnica? Silvio, a grande dificuldade de todos os salões que eu percebo, que eu viajo pelo Brasil inteiro dando curso, é que eles esticam o cabelo pra poder estar cortando. E o cabelo, ele tem a força natural, ele tem o costume natural de ficar com seus próprios cachos. Então, agora, o jeito mais prático e mais fácil, e pra você não errar um corte, é você escupir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio maravilhoso. Agora eu vou levar todas essas novidades aí pro estúdio e mostrar pra vocês, é claro, né? Valeu, pessoal, até mais. Valeu, cadê o pessoal aqui? Gente, menino, mas você e a mulherada atrás do Silvio. Beijei mesmo, beijei todo mundo, porque eu adoro isso, cumprimentei. Ai, gostoso, é o calor humano, né? Era pra gravar em duas horas, demoramos quase cinco horas gravando, mas foi bom demais. Agora, olha essa mesa. Não, a gente preparou algumas novidades aqui pra vocês, direto dessa feira de beleza. Você gosta de tomar sorvete? Eu adoro tomar sorvete. Verão, né? Tá chegando? Não, tudo a ver. Mas o seu cabelo, será que vai gostar? Vai. Peraí, sorvete no cabelo? Pro cabelo, exatamente. Aqui, ó. Olha isso, ó. Sorvete reconstrução para o cabelo. Eu me empolguei no sorvete, né? Olha isso. Ai, o cheirinho é incrível. Gente, é muito bom. O sorvete que ele tem o poder de deixar o cabelo com um efeito mais frescor no fio. Hidrata o cabelo também, Marise. E tem mistura de várias frutas aqui dentro. Não, dá pra sentir o cheiro. Eu imagino o cabelo, o quanto cheiroso. Maravilha, né? Sem falar que hidrata profundamente, né? Profundamente. Nossa. Agora, você que tem mania de tomar banho à noite e esquece de secar o cabelo. Isso aqui é maravilhoso. Já tem uma toalha junto com a escova fixa. Fala sério. Você vai pentear o seu cabelo e vai já... Sim. E já vai deixar o cabelo sequinho. Porque você passa a toalhinha e já vai tirando a água do fio. Ela tira até 30% da água do seu fio. Gente, que incrível, que incrível. Ai, a gente tá com a modelo que a gente nem falou oi. Oi, gatinha. Tudo bem, Kézia? A Kézia a gente vai testar alguns produtos nela. Tem uma novidade pra Kézia. Máscaras que deixam a pele com o efeito de um peeling. Tem shampoo pra barba agora. Mentira. Não é o mesmo do cabelo. Olha que legal. É uma coisa específica pra tirar os resíduos da barba. Da barba. Que legal. Higienização da barba. Gente, isso aqui é muito interessante. Muito bacana, né? Porque é outro tipo, não é? É outro tipo de pelo. É outro tipo de pelo. Não dá pra você usar a mesma coisa. Então, pros homens tem muita coisa. Tá super na moda a parte masculina. Os cremes com anti-envelhecimento já incluído. Ah, é o pós-barba? É, pós-barba. Gente, que grande sacada. Porque assim, né? Pra mulherada, o que que acontecia? Acontecia da gente ter o filtro solar junto com anti-rugas e tal. E por que pros homens não? Isso, por que não? Agora a gente também tem, viu? Tá aqui, ó. Tá aqui, lógico. É só pôr um pouquinho e passar, né? E depois da barba vai hidratar a pele. Agora, pra essa banda de cá, tem coisas mais pras meninas. Aí, até você falou da banda de cá, mas eu tô vendo uma coisa que tá me ofuscando aqui atrás. Tem também. Tem uma luz aqui de LED. Você gosta de fazer fotos? Eu adoro, gente. Podemos fazer fotos. Todo mundo pode tirar foto. Ah, é? Vamos tirar uma foto aqui. Agora, por que que as fotos não ficavam tão bonitas? Ah, porque sempre tem a questão da sombra, né, gente? Por que que a famosa tirava uma foto linda e a gente não conseguia? Pois é. Ai, tem que virar só aqui, ó. A gente vai conseguir agora fazer fotos lindas e maravilhosas. Quando o celular virar, virou. Olha ali, ó. Olha essa luz. Ah! Que linda essa luz. Ninguém mais fica feio com essa lâmpada. Todo mundo fica lindo. Você pode ver. As meninas, quando acabam de terminar, assim, o cabelo, fazer luz, extintura e tal, aí vem, né? O profissional fala, vamos tirar uma foto. E dá aquela valorizada, mostra o tom, tudo que fez. Todas tem essas lâmpadas em casa. Nossa, mas fica embelezadora, né? É embelezadora, fica tudo maravilhoso, com brilho, a pele e muito mais. Agora, você gosta de fazer os contornos, sombra, etc, etc, etc? Isso aqui é um pincel, tá, gente? É um pincel. Só que, olha a conta dele, é de silicone. Silicone, Marisa, olha isso. Você pode usar pra fazer os contornos, ele é de silicone. E o barato de tudo isso, que ele vai ficar colorido. Senão, cada hora que você usa uma cor, mancha, ele não fica. E limpa rapidinho também. E aí, ele serve pra eu usar qualquer tipo de maquiagem, de repente, né? Qualquer tipo de maquiagem, pode usar com silicone. Gente, que facilidade. Bacana isso, né? Nossa, eu queria muito entender e saber do efeito. Show, né? Depois a gente dá. Agora, vou deixar esse aqui pro lado, pra depois, tá bom? Tá bom. Ah, extrato de carvão, que remove as impurezas da pele, ele elimina também o cravo. Principalmente aqui no nariz, gente, que tem, né? Acumula bastante cravinha. E a gente falou no programa sobre carvão agora há pouco, né? Sim. E o carvão, ele vai, tá na moda, tá no auge e trata muito a pele também. Muito, gente. Ele vai na camada lá do fundinho e tira o cravinha. Você gosta de usar, não é esmalte. Já vou te avisando. Ah, não é. Tá no vidrinho de esmalte, mas não é. Tá. Este aqui é um batom líquido. Fala sério. Formato em estilo de esmalte, que a cliente pode passar e fica até uma semana com o batom. Gente, mas vamos testar. Vamos testar? Mas que cor que fica? Essa cor que está aqui. Tem duas cores por enquanto. Fica há quanto tempo? Chega até uma semana. Ah, então não. Bebe água. Faz tudo o que você quiser. Eu ia testar na nossa modelo, mas não é uma semana, fica puxada, né? Bacana. Esse é um batom líquido que dura até uma semana. Tem a cor nude e tem o vermelho. Segundo o fabricante, vai sair todas as cores daqui a pouquinho. Agora, esse você pode testar. Você gosta de lábios carnudos? Ah, mentira. Aqueles lábios mais fortes. Avantajadinho. Isso. Esse aqui é um batom que promete deixar os lábios mais cheios, mais carnudos. Mentira, vou testar na nossa liga aqui. Ele contém ácido hilarônico. Olha isso. Ah. E deixa os lábios mais carnudos. Kézia, quer esse ou quer o da Marise? Qual que você gosta? Ai, olha. Esse aqui? Tá bom. Posso passar pra você? Olha aí. Ele deixa na hora os lábios com um efeito assim mais forte. Intenso. Olha que bacana, viu? Ó. Deixa eu pegar aqui mais. Acho que a gente pode dar esse aqui de presente pras meninas ali depois, viu? Muito. Eu tô querendo passar, porque eu tô totalmente sem batom. Vou falando, falando, falando. Pode passar. Aí o batom some, né, gente? Ficam os lábios meio jolis. Olha que lindo. Pera aí. Ó. Passar aqui. Marise. Marise. Aqui, ó. Ela tem os lábios lindos, viu? Ela tem. Eu só... Porque o gloss dá uma esparramadinha. Marise agora também é maquiadora, pra quem não sabia. Ó, eu passei só um pouco, mas dá uma misturadinha só. Marca aí, quer dizer? Você sente algum efeito, alguma coisa? Dá uma ardidinha. Dá uma ardidinha. Olha isso. Ai, que lindo. Ela é linda, né, gente? Que demais. Bárbaro, né? Ah lá, dá mesmo, né? Você viu? Que legal. Nossa, que bacana, né? Ai, vamos agradecer essa feira maravilhosa? Vamos, vamos, vamos. Vamos agradecer. Ai, vou passar, gente. Dá licença. Pode passar. Agradecer a www.beautyfair.com.br, que sempre nos recebe muito bem. Obrigado a toda a equipe Beauty Fair por abrir as portas pra nós aqui do Sempre Belo e da TV Gazeta. Obrigado, viu? E a Max Fama também, ponto com.br. Max Fama também, que mandou essa menina linda, maravilhosa. Não, Anjo, você sempre arrasa, né? Foi boa, né, Matéria? Não, porque ele tava tudo aqui, né? Ele foi lá na feira, olhou de perto, tudo. Então ele trouxe, né, essas ideias pra gente. Nossa, você arrasou, arrasou. Sempre belas, sempre novidades e você sempre antenada. Claro. Olha, já já tem muito mais porque nosso programa tá recheado de dicas de beleza pra você, só que a gente vai fazer um rápido intervalo. É, mas antes, fique ligado. A tentativa de decifrar a lista de ingredientes do seu produto para a pele parece ser um pouco irritante, né? Para começar a entender o que você está consumindo, é válido saber que os ingredientes estão listados da porcentagem mais alta para a mais baixa, enquanto os ingredientes abaixo de 1% podem ser listados em qualquer ordem. Os produtos naturais são aqueles que têm 5% de seus ingredientes orgânicos. Os extratos naturais serão nomeados de acordo com o seu nome científico ou latino. Por isso, verifique um dicionário cosmético se não tiver certeza. Sobre os produtos orgânicos, cada item deve ter pelo menos 95% das matérias-primas certificadas como orgânicas e cultivadas sem agrotóxicos. Os veganos não podem ter ingredientes de origem animal, como mel, cera de abelha e leite. E para finalizar os produtos clean, geralmente os produtos limpos estão livres de sulfatos, silicones, parabenos, pesticidas, derivados de petróleo, corantes artificiais e fragrâncias sintéticas. Fique ligado para mais informações do Mundo da Beleza. Ah, estamos de volta, viu como foi rapidinho? Falei para você não mudar de canal, não sair da sala, porque as dicas aqui não param, né Marise? Nunca, não param nunca. E você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá com algumas manchas? Ou ao longo da vida você fala, ah Marise, é normal, né? Algumas manchas aparecerem. Mas tem umas que a gente leva um susto e fala, mas o que? Que isso? Que mancha é essa? Tá me incomodando, tá me deixando não tão bonita assim. Hoje a gente vai explicar esses tipos de mancha para vocês e entender tudo sobre esse universo. Com a Fabiana Pietro, mais uma vez, dermatologista que vem aqui na nossa Sempre Bela. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja obrigada. Vinda. Sempre um prazer. Olha, eu vou te dizer que essa coisa de mancha incomoda a mulherada, não é? Sim, muito. E tem muitos tipos que a gente nem sabe. Assim, eu escuto muito falar do tal do melasma. Olha, apareceu melasma. Ai, é anticoncepcional, é isso. Não importa o que seja. Importa que tá ali, tá incomodando. E a mulherada quer se livrar de uma vez por todas. Totalmente. E as manchas, o grande problema delas, quando surgem, o ideal é prevenção, né? Porque depois que surge, a gente tem um pouco de dificuldade de tratar. E a prevenção é sempre bem-vinda, né? E aí, a gente separou os tipos de mancha pra você realmente entender o que que tá acontecendo com você. Então, vamos colocar a primeira? Ah lá, manchas senis, o que seria? Então, as manchas senis são pequenas pigmentações que acontecem no dorso das mãos, às vezes até nos braços, nas pernas, que são causadas por um excesso de pigmento. É como se aquela célula ficasse um pouquinho maluca, né? E aí, ela produz em excesso, desencadeada pelo sol, pelo efeito cumulativo do sol. Aquele sol da criança, desde a infância que você vai tomando, ele se acumula. E com isso, você desencadeia esse tipo de manchinhas. Mas, assim, pelo envelhecimento também, a gente poderia dizer? O processo de envelhecimento está linkado com esse excesso de radiação ultravioleta. Então, a pessoa, como acumulou ao longo dos anos, você tem um efeito cumulativo que se manifesta na forma de manchas. Por isso aquela regrinha de que não só passar protetor solar na face, mas nas mãos também. Sim, nos braços, nas mãos, né? A gente não tem esse costume, né? Não tem, menina. E outra coisa importante... Essa mania. Essa boa mania. Você sabe, cuidar desde a criança, né? A gente fala tanto de filtro solar em prevenção, e a criança é muito importante a gente cuidar dela, porque é esse efeito cumulativo que vai desencadear essas manchas que são difíceis de tratar. Que coisa. O seguinte, nós agora temos plateia, e a nossa plateia adora participar. Tem uma de nossas amigas que quer fazer uma pergunta pra senhora, pode ser? Pode. Quem é? Por favor, fique de pé. Ai, que linda. Qual que é a sua pergunta? Boa tarde. Meu nome é Zoraide. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu tenho vitíligo. Então, eu era morena, fiquei branca, e tenho manchas no rosto que eu não consigo base, não consigo um creme pra aliviar essas manchas. Sim. Então, eu gostaria de perguntar pra senhora e me indicar alguma coisa. Zoraide, obrigado, Zoraide. Zoraide. Vamos lá. Então, o vitíligo é uma doença autoimune, né? É uma doença que a pigmentação da pele é invertida, né? Ao invés da mancha escura surgir, é uma mancha clara. Você vai tendo uma despigmentação daquela pele como um todo. E o que acontece é que ficam manchas residuais, né? Que são os pigmentos, que é a pigmentação normal da pele. Então, o vitíligo requer um tratamento com acompanhamento médico. Nós precisamos de um dermatologista que seja especializado nisso pra poder acompanhar. Porque tem uma série de medicamentos que nós temos que utilizar na pele, medicamentos até vioral, pra poder conduzir isso daí. Agora, uma coisa importantíssima que a gente pode considerar pro vitíligo é o uso de filtro solar. Por quê? Porque ele vai impedir que aquelas manchinhas que estão escuras, que na verdade é o que sobrou da pigmentação da pele, essas manchas piores, porque elas vão escurecer, né? É como se você bronzeasse aquela pele que sobrou. Uma pergunta do vitíligo, do Ana Zoraide, que foi muito bacana e me tocou um pouco. Porque a minha mãe, depois que ela perdeu o meu pai, passou por um estresse muito grande. E na minha família ninguém tinha vitíligo. E ela me fez lembrar que a minha mãe, ela surgiu muito vitíligo na pele dela. O estresse, um trauma também pode? O emocional, né? O emocional pode causar o vitíligo? Sim, sim. Muitas doenças de pele têm uma ligação direta com o emocional, com o estresse, né? Inclusive, o próprio melasma, os pacientes que têm essas oscilações muito grandes podem piorar um pouquinho. Mas doenças autoimunes, né? Que você produz anticorpos contra você mesmo, muito dessa base é uma base do que ela está sentindo, do estresse, daquela parte emocional mesmo. E a cura? Tem cura? Então, cura não. Nós temos acompanhamento, né? Então, nós podemos tratar, existem hoje vários medicamentos, vários tratamentos, inclusive com aparelhos, com laser. A gente pode associar algumas técnicas, mas assim, a cura total nós não temos. Mas precisa acompanhar, né, Silvinho? Porque senão a gente acaba pior e muitas vezes você consegue estabilizar, né? Então, assim, quanto mais precoce, mais a gente consegue cuidar. E hoje a tecnologia evoluiu muito, né? Então, assim, vale a pena acompanhar, né? Claro, claro. A gente tem mais uma foto, com mais uma dica, uma dúvida. Pode soltar a próxima. Fitofotodermatite. Isso. É o seguinte, o que é isso? Eu não conheço também, nunca ouvi falar. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco você dá a resposta. Eu tenho uma dica muito bacana para vocês. Uma dica maravilhosa com a minha amiga Ideli. Hum, tudo bom, Silvinho? Isso é maravilhoso mesmo. Você viu que o emocional funciona muito. Acabou de falar, doutor, né, Ideli? Então, se a gente faz uma prevenção e está sempre se sentindo bem, de alto astral, quando você se vê no espelho, é maravilhoso. Por isso que esse sucesso tão grande do Risotex, há mais de 40 anos, sucesso total. Mas ele não parou no tempo. Isso que é importante. Ele evoluiu tecnologicamente e nos traz tantos benefícios. As rugas mais profundas que ele ameniza, assim, com o passar do tratamento. A prevenção, que é muito importante, não é? E ele atinge até a terceira camada da nossa pele. E mais, Silvio, ele foi desenvolvido para a pele da mulher brasileira, da mulher e do homem brasileiro. Para toda a família. Para todos nós, pela nossa miscigenação, pelo nosso clima. Isso é maravilhoso. Por isso que eu digo que ele é prático, econômico e inteligente. É prático porque é um único creme. Um único produto. Para a gente usar na região dos olhos, do rosto, do pescoço, do colo, das mãos. Tudo. É econômico porque a família inteira vai usar e você só usa esse creme, tá? E é inteligente porque ele evoluiu tecnologicamente. Atinge até a terceira camada da nossa pele. E mais, ameniza também manchas de sol, manchas ceniz. Olha isso. Olha, e para todas as idades, todas as gerações. Você, menina, que está começando agora esses cuidados para prevenção. Tem que ter. Você, mamãe, para prevenir e tratar. E a gente da terceira idade? Também precisamos, sim, desse cuidado, desse amor. Mas fazendo a escolha certa. Então, corre para o telefone que a promoção para o seu programa está fantástica. Atenção, presta atenção. Para as 100 primeiras que ligarem, peça já o kit econômico. Você recebe 5 cremes Risotex. Tratamento aí para mais ou menos uns 6 meses. Agora você não paga nada. É mega parceladíssimo. O maior desconto já dado no kit econômico para esse ano. E se você ainda for uma das 100 primeiras, como eu falei, ainda a gente te manda um presente surpresa. Olha aí. Ah, é maravilhoso. É 0800-770-3300. 0800-770-3300. Gente, aproveite. Aproveite que está assistindo o Sempre Bela agora com o celular na mão aí no sofá. Que eu sei, mande a mensagem, ligue agora e peça. Porque as 100 primeiras pessoas apenas falam que está assistindo o Sempre Bela. Sem dúvida. Para ganhar esse presente maravilhoso da Risotex. Olha, 40 anos, mas a fórmula é atual. É. E isso aqui, gente, é muito bom. E todo mundo que está na sala agora pode usar. Papai, mamãe, vovó, tinhas, crianças, todo mundo. Risotex. Aproveite. Ligue agora. 0800-770-3300. E afinal, somos todos risotex, né? Todo mundo. Obrigado. Um abraço de mais sucesso. Obrigada. Mais ainda para a Risotex. Gente, olha, eu deixei uma pergunta no ar agora há pouco com a doutora. Doutora, por gentileza, o que é isso? Me explica direitinho tudo isso para a gente. Aquele tipo de dermatite que a gente mostrou. É, dermatite, né? Coloca de novo aí, ó. É fitofotodermatite. 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 O que é? É difícil até de falar, né? O que é essa mancha? Fito vem de planta. Sim. Tá. Foto vem de luz. E a dermatite é o processo inflamatório da pele. Então, é uma dermatite, uma lesão de pele causada pela associação dessa planta com a luz. Então, por exemplo, vocês vão lembrar, limão no sol. Sim. Nossa, todo mundo fala assim. A mais comum. A mais comum. A mais comum. A caipirinha. A caipirinha. Praia. Caipirinha dá nisso. Se você se cair, por quê? Existem substâncias em algumas frutas cítricas, alguns vegetais, que quando em contato com a pele, ela se torna, ela absorve com mais intensidade a luz, a radiação ultravioleta. É como se assasse. Assasse. Você queima. Faz uma queimadura. Faz um processo inflamatório no local. E com isso, você acaba fazendo essa lesão feia, né? Inclusive, essa lesão culmina, estamos falando de mancha, se você não trata ou se você não protege, não cuida no pós, ela vai virar uma mancha. E fica permanente. Fica permanente. Se você não tratar, ela não sai mais. Gente, eu achei que depois que passasse o verão, chegava no inverno, já tinha... Já estava resolvido. Pronto, hein? Agora, é só o limão? Ou tem mais outra planta? Não, tem frutas cítricas, figo. Ah, um figo também. Figo também. Então, na verdade, a gente sempre pede o seguinte, vai entrar em contato com algum tipo de fruta, de vegetais, seja ele qual for, existem substâncias que a gente não sabe todas as substâncias que tem, não conhece. Então, lava bem a mão e, de preferência, aplica filtro, se tiver em ambiente exposto, em ambiente aberto, porque ela pode realmente manchar. A celulinha que produz a mancha, que é o melanócito, ele é uma célula reativa. Então, tudo que você colocar nele, que ele se sentir ameaçado, ele vai produzir mancha como se fosse uma defesa. E essa mancha, depois que ele aprendeu a produzir, a gente não tem medicamento que vai lá e desaprende. Ele fica pra sempre. Nossa, eu fico pensando no verãozão, alto verão, a gente lá, achando que pode comer o figo, espremer o limãozinho ali no camarão. Leite de manga, o leite do mamão que pinga, né? Já manchei com leite de mamão. É, tem isso. Vamos ver mais uma manchinha pra você tomar nota direitinho, entender o que está acontecendo na sua pele? Pode soltar. Dermatite de contato. O que seria a dermatite de contato? A dermatite de contato é uma lesão de pele também, é uma dermatite, né? Causada por substâncias que entram em contato com a pele. Por exemplo, bijuteria, né? O níquel é uma substância que poderia ocasionar uma dermatite de contato. Por exemplo, borracha, então é aquela substância que entrou em contato com a pele e ela vai reagir com a pele causando uma sensibilidade local, entendeu? Mas aquela sensibilidade local é momentânea ou ela pode se perdurar? Então, nós temos dois tipos. Nós temos aquela que é momentânea, que ela tem um determinado tempo e tem aquela que perdura, que o organismo não consegue manejar esse tipo de lesão, exatamente. E outra, muitas vezes o paciente continua entrando em contato com aquela substância e ele nem sabe que tem alergia. Por isso que é interessante a gente observar, né? Onde que tá colocando a mão. Tem que observar e quando surgir a dermatite de contato, ela é mais séria. Quando surgir, procurar o dermatologista. Por quê? A gente precisa investigar o que tem no ambiente dessa pessoa. Por exemplo, tem pacientes que são alérgicos a esmalte e vão ter dermatite de contato na pálpebra, entendeu? Então ele fala, poxa, o que tem a ver o esmalte com a pálpebra? E muitas vezes ele passa a mão. E, gente, assim, é uma coisa que incomoda. A gente mostrou a imagem, vocês viram, né? Um vermelho e a pele fica saltadinha. Incomoda, a autoestima da mulher vai lá no chão, né? A gente fica tristinha. O quê? Ah, eu tô com uma mancha aqui. Uma manchinha. Vamos tratar, Silvinho. Eu acho que é no relógio, sabia? Pode ser. Eu andei trocando o relógio de braço por uns dias e dei uma sumida. Então. Coça. Coça? A minha coça. Nossa. Então, sabe uma coisa importante? Até uma pergunta. Pode coçar? Mas sabe o que acontece? Coçadinha pra aliviar. A coceira não é um fator de distinção, né? Porque muitas lesões coçam e muitas lesões que deveriam coçar podem não coçar. Então, isso não é um fator de distinção. A gente analisa a história do paciente. Nós olhamos com dermatoscópio, que é um aparelho pra gente entender como que é esse tipo de mancha. Mas pode ser, sim, que esteja relacionada com o metal do relógio. Se falou agora me lembrou, é por causa do relógio, eu só uso esse braço. Faz muito sentido. Olha, tem mais perguntinha da plateia. Tem. Tem a gatona que vai falar com a gente agora. Pode levantar, por favor. Oi, qual que é seu nome? Gislaine. Gislaine. Qual que é a sua pergunta? Eu gostaria de saber sobre as verrugas que dão contênto no rosto da gente. Então, o que a gente pode fazer em relação a elas? O que a gente pode fazer? Tem tratamento. É, tem a ver. A gente fala das manchas que incomodam, mas as ruguinhas também, né? As verrugas. As verrugas, verrugas, tudo incomoda nessa linha. Ninguém quer. Obrigada, viu, lindona? Vamos responder a sua pergunta aqui. E as verrugas, hein? As verrugas são lesões causadas por vírus, né? Então, são lesões que a gente, se você não cuidar, elas vão se espalhando. Você encosta numa, se você ficar acostando, tentando arrancar sozinha, ela espalha. Sério? Porque são contaminações virais. Vai tocando em outras partes do corpo e até em outra pessoa. É, porque o que acontece é o seguinte, a verruga, o vírus, ele gosta de comer a queratina da pele. Então, muitas vezes, é comum da pessoa tentar mexer ali e ela coça em outro local. Então, ela pode inferir esse vírus lá dentro. Que abusada ela, né? Ela vai andando. O que a gente faz? A gente ri, mas é incômodo, né? É, mas ela é abusada mesmo, viu? Eu nunca tive verrugas. Nunca teve? Eu já tive quase tudo. Então, só tá faltando a verruga. Eu aproveito sempre, Bela, porque eu faço a consulta aqui. Nossa, eu tô só, eu fico aqui quietinha. Mas então, a ideia é, se você tiver verruga, não coce. A primeira coisa. Sabe o que acontece, mãe? Muitas vezes, as lesões de pele, elas são muito parecidas. Então, pro dermatologista, ele precisa examinar. Muitas vezes, a pessoa chama de verruga uma lesão que não é. Então, essa análise mais detalhada e normal, e aí volta de novo o dermatoscópio, né? Nosso dermatoscópio é o estetoscópio do dermatologista. Porque a gente enxerga, em grande aumento, aquele tipo de lesão. E com isso, você proporciona, você oferece o tratamento ideal. Aí você vê o que é de fato. O que é. Porque o que não pode é ficar tentando usar tratamentos que muitas vezes vão piorar aquele processo. E você não vai resolver. Então, nesse caso, vai reto. Vai direto no dermato, ele examina, passa o tratamento e a gente resolve. Você não fica na conjectura, no achismo, não. De longe, né? Você vai ver direto o que que é. Já resolve isso. Tem uma outra coisa que falta a gente falar. As sardas, minha gente. É. Você tem as sardas? Como é que faz, né? Porque tem gente que com o tempo vai aparecendo muito. Tem pessoas que se incomodam demais. Tem pessoas que aceitam e acham muito bonita. Eu acho lindo. Eu também acho fofo. É fofo mesmo, né? Como cuidar. Então, bom, o paciente que tem sarda, ele já tem uma pele sensível a esse excesso de pigmentação. Então, pode ser que ele passe a vida toda com essas sardinhas, mas pode ser, e isso é mais provável, que ele piore essas manchinhas, né? Então, ele é um grande... uma pessoa que pode estar suscetível a desenvolver um melasma no futuro. Então, o que a gente faz? De novo, orientação de filtro solar constante, né? O paciente tem que usar. E nós fazemos lasers, tem lasers específicos para tratar da mancha, porque existem lasers que podem piorar essa mancha, né? Então, dependendo do tipo de luz que você coloca para tratar, você deu estímulo maior, né? Nossa, verdade, né? A determinação de qual laser é fundamental para a gente poder não deixar essa mancha rebotear, piorar depois. Cortando rapidinho, mas dando a sequência no seu raciocínio, se caso fizer um laser e piorar, pode causar um câncer de pele? Não, não. A produção do pigmento é reativa, né? Então, ela reage àquela luz, àquela incidência de luz. Não, o câncer de pele é causado por outros fatores, por uma exposição crônica, não por causa do laser. É de ordem celular, mas... De ordem, isso. Mas você imagina, se foi para tratar um problema, né? Que são as sardinhas, e você piora, e você faz um tratamento errado, né? Esse é o problema. Então, mancha muito mais, exatamente. Então, gente, presta atenção, qual médico vocês vão consultar, qual tipo de tratamento. Não saia aí atrás só do que é moda. Veja o que é apropriado, porque você tem o tipo de mancha, e aí sim você vai fazer o tratamento correto. Agradecer demais. Tem que consultar. Sobre isso que ela não... Gente, ela é muito incrível. E não para por aí, tá? A gente falou das manchas, mas... Vai ter mais tratamento com as manchas, com sardas, com luz pulsada. É verdade. Para dar sequência de tudo o que a doutora Fabiana falou aqui agora, viu? Exatamente. Agora, acima de tudo, você estava falando, tem que consultar um médico. Sim. Olha, eles têm autoridade para falar tudo sobre o seu problema. Então, para de ficar vendo negócio de YouTube, internet, dicas, isso aí não adianta nada. Vá olho no olho e consulte um médico com a doutora Fabiana Pietro. Exato. O Instagram dela é arroba Fabiana Pietro, underline Dermato. Fabiana Pietro, underline Dermato. Muito obrigada. Obrigado por essa consulta. Obrigada. O negócio é o seguinte, minha gente. Foca em mim, sabe por quê? Porque ele faz consulta com as pessoas. Mas agora chegou o momento de nós fazermos a consulta com o Alô Silvio. É isso aí, Marise. Olha, todo mundo pode participar do Alô Silvio. Você aí de casa, principalmente, mandando os seus vídeos para a gente aqui no programa. Hoje vai ser diferente. A gente vai dar oportunidade para você aí de casa aparecer aqui na tela do Sempre Bela. Algumas meninas já mandaram o vídeo. Eu quero ver quem vai ser a primeira. Pode rodar. A minha dúvida é a seguinte, eu faço luzes e o meu cabelo é no tom loiro bege. Só que quando eu faço as luzes, os cabelos brancos persistem. O que eu posso estar fazendo para cobrir esses cabelos brancos? Obrigada, beijos. Obrigado você pela pergunta. Maravilha, olha só. As luzes, geralmente, não vão cobrir os cabelos brancos. Precisa primeiro passar uma cor que seja um tom loiro médio, loiro escuro ou alguma coisa que contenha vírgula 3, que é um dourado, para cobrir o branquinho. Até 70% de fios brancos, uma coloração vai cobrir o fio. Então, tipo um 6-3, um 7-3, um 8-3, vai cobrir. Após 70%, não terá cobertura os tons fantasias. Então, a minha dica é, passa uma cor como base, depois faz as luzes, tá ok? Aí vai cobrir 100% os seus cabelinhos. Obrigado pela participação. Qual vai ser a próxima? Deixa eu ver. Meu cabelo está super fino, super ralo. Você acha que devo cortar um pouco para aumentar um pouquinho o volume? Você acha que vai encorpar mais? Sim, obrigado pela pergunta. E eu já dou a resposta. Tem sim que cortar o cabelo. Todo mundo precisa cortar o cabelo em média de 3 a 3 meses. Aparar as pontas é muito bacana. Vai dar força para o fio. Agora, uma dica muito importante. Qual produto você está usando para lavar seu cabelo? Qual é a hidratação que você está utilizando? Tem que fazer hidratação, reposição de proteína nos fios. Isso é muito importante para o cabelo ficar mais forte e saudável. Agora, tudo isso também é muito bom você ter o quê? Uma boa alimentação rica em proteína, para deixar o fio forte e saudável, tá ok? Obrigado pela participação. Tem mais alguma? Oi, Silvio. Ai, quero mandar um beijo. Adoro vocês. Meu cabelo, ele é loiro. Eu pinto ele e faço luzes. Porém, ele é muito ressecado. Me dá um help. Me ajuda aí, por favor. Linda! Que simpatia! Claro que eu dou help. Não só para você, mas para todo mundo que estiver passando por esse problema. Vou ensinar uma receita que você pode fazer na sua casa, principalmente. Olha só, aqui tem alguns ingredientes. Aqui tem óleo de amêndoas, óleo de coco, um abacate e uma banana. Você vai fazer o seguinte, nós vamos colocar meia tampinha do óleo de coco, meia tampinha do óleo de amêndoas, meio abacate e uma banana. Você vai bater tudo junto e vai criar uma máscara de hidratação para você fazer na sua casa, rica em proteínas, vitaminas e o óleo, né? Que vai deixar o cabelo mais macio e muito mais hidratado. Lembrando sempre, vai fazer após o cabelo ter sido lavado, aplicar no cabelo comprimento e pontas, deixar agir por aproximadamente 20 minutos e logo depois enxaguar o cabelo. Agora, gente, lembrando, viu? Isso aqui é uma receita para você fazer em casa, mas não deve deixar também de utilizar as máscaras profissionais para dar complemento e maior hidratação aos seus cabelos, tá ok? Obrigado, meninas, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. mandem mensagens para o nosso WhatsApp e, olha, participe. Esse momento é para vocês. Agora, gente, chegou o momento maravilhoso que a minha amiga Marise tem umas dicas incríveis para a gente. Conta aí. Menina, a gente vai fazer um tratamento intenso de luz pulsada para tirar as manchas de pele. Quem está aqui é a Patrícia Camacan, biomédica esteticista. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Que elegante que ela é, gente. Linda, maravilhosa. E temos também ali a Karina Regis, esteticista, que vai fazer a aplicação e a nossa linda modelo Eliana Rodrigues, né? Da Graça, que sempre vem aqui com a Max Fama. Obrigada por ter vindo mais uma vez, viu? É muito importante, porque a gente falou das manchas, não falou dos tipos? Ah, legal. Pois é, falamos de tudo e agora... Aí você fala, ok, Marisa, você explicou tudo. A mancha, qualquer tipo. E aí, eu quero tirar esse negócio. Como é que faz? Tardinhas? Vamos lá. Vamos. Nós já temos recurso para isso também. Isso é tão legal, né? Muito bom. Me fala, como que funciona esse tratamento e, assim, quantas sessões a gente precisa fazer para ver o resultado, de fato? A eletroterapia hoje tem cada vez avançando muito mais, né? Então, hoje nós temos o recurso da luz intensa pulsada. Nós temos uma ruiva legítima. Sim. Legítima. É. Loura. Até ia pedir, desculpa te interromper, pode deitar e a gente já vai ficando moçando na prática, né? É porque as nossas amigas adoram ver o resultado já. É já. Agora, Freire, antes de mais nada, o que que é essa luz pulsada vai fazer na pele? O que que é luz pulsada? A luz pulsada, ela é a intensidade de luz que é depositada no melanossoma, né? Falando popularmente, ela vai se degradar. Uhum. E, ao decorrer dos dias, vai formar uma leve casquinha e não deve retirar, né? Forçar essa retirada. Puxar, né? Passar as unhas. Nada disso. E, em princípio, ela faz um leve escurecimento, tá? E depois ela clareia. Ah, então tem esse processo, né? Tem esse processo. Ela esclarece e depois dá uma clareada. Isso porque nós vamos depositar um flash de luz no melanossoma. Ah, eu vou mostrar como que é esse flash de luz? Não, mas ela tem o corpo inteiro, praticamente. Ela é uma ruiva legítima. Uma ruiva, ruiva. Então, ela é hereditária, né? Ela não foi através de exposição ao sol. Não foi sol, não foi. Não. Tanto é que se ela pegar um sol ou ficar muito tempo exposta à luz, essas manchinhas, ou seja, a sarda aumenta. Ela fica mais evidente? Ela fica mais evidente, tá? Então, ela já faz esse procedimento justamente para clarear. Sim. Então, com o sol que ela pegar, ela vai aparecer. Agora, a luz pulsada, a gente está falando sobre a sarda, que é o nosso caso, nossa modelo. Ela vai servir só para esse tipo de processo, no caso da sarda, ou ela serve para outro tipo de tratamento com manchas da pele? Sim, muito bem. Nesse caso, nós vamos tratar a sarda, mas a luz intensa pulsada também tem outras finalidades. Uma delas é a retração do colágeno, o estímulo do colágeno. Ah, tá. Uma melhora das linhas de expressões. Sim. Uma melhora do contorno facial, o rejuvenescimento. Ótimo. E o tratamento específico também para melasmas. Ai, que maravilha. Ou seja, outros tipos de mancha você também pode tratar. Pode ser tratado. Pode fazer com essa luz pulsada. Não só isso. Mas melasma. Melasma. Melasma e sardas. Além da depilação. Ah, legal. Remoção de pelos. É verdade. É, exatamente. Que legal. Aqui o processo, ela colocou aqui um protetor, né? Exatamente. Nos olhos. A pele dela está devidamente higienizada. Ela vai aplicar um gel à base de água. Sim. Até mesmo para essa condução desse calor, né? Precisa do gelzinho. Precisa desse gel. Primeiro ela vai aplicar. Pode aplicar, por favor. Esse gel, tá? Quem está gestante, por exemplo, pode... Não é indicado. Não é indicado a fazer. É contraindicado para gestante. Além de remoção de pelos, também pode ser utilizada a luz intensa pulsada para telangiectasia. São aqueles pequenos vasos que aparecem também na face, nas pernas. As telangiectasias. As telangiectasias. Tá, entendi. São mais suaves. Suaves. Mas na face, é muito legal o rejuvenescimento. E é um processo seguro. É, a gente está falando da face, da face. Mas tem pessoas que têm mancha em outras regiões do corpo. Posso usar esse mesmo tratamento para fazer em outras regiões também? Pode ser usado também em outras regiões do corpo, assim, claro. Onde tiver uma mancha. Aí vamos identificar, né? Como você tinha dito anteriormente, como é essa mancha. O dermatologista, ele vai indicar. O biomédico, ele vai tratar a pele sã, né? Nós estamos tratando agora uma mancha proveniente de uma sarda. Sim, sim. Mas tem outras manchas também, tá? Até ia perguntar para você, porque assim, a gente vê, é um tratamento intenso, você está ali, né? Tem toda uma recomendação, você tem que fazer através de profissionais, viu gente? Exato. De novo, a mesma historinha. Não sai por aí desesperado, não, tá? Você tem que avaliar da melhor forma. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer esse tratamento para ver o resultado? A sequência desse procedimento, o ideal são cinco sessões com um período de descanso de aproximadamente 20 dias, tá? Porque é o tempo que aquela pele, aquela casquinha, ela já saiu e vai se renovar o tecido, né? Doutora, tem uma pessoa da nossa plateia que quer fazer uma pergunta para você. Meninas, quem vai perguntar pode ficar de pé, por gentileza. Quem é maravilhosa? Qual o seu nome? Eu sou Juliana e eu queria saber se depois desse tratamento a sarda somem definitivamente e se dói, se tem alguma sensação. Então, obrigada, Juliana. Obrigada. O processo da sarda, como um caso dela hereditário, ela ameniza, tá? Ela ameniza a sarda. E ela provavelmente, após uns oito meses, ela deve continuar esse tratamento. Mas não volta com a mesma intensidade que está. Se ela continuar em tratamento e usando também o fotoprotetor. Ela vai vir mais clarinha. Vai vir mais clarinha. É um controle, né? É um controle. Por assim dizer, né? Ai, que legal. No caso, principalmente, dela, como eu já tinha conversado anteriormente, ela faz esse controle para não aumentar essa produção dos melanóceos. E aí faltou a gente responder se dói, né? Dói ou não? Porque eu também ia perguntar isso. Dói ou não? Então, esse procedimento, ele não dói porque ele tem uma proteção, que é um cooler, que resfria o tecido. Então, você tem dolor. Ai, que maravilha. Bom, é importante que a gente não quer sofrer, né? Aproveitando a pergunta da nossa amiga, Juliana. Tem uma idade para fazer esse processo? Uma recomendação. Uma recomendação? É. Sendo menor, sempre com autorização dos pais, tá? Mas a partir dos seus 18 anos, tranquilamente. Não tem mais idade. Não tem problema. Se a pessoa tiver mais idade, um pouquinho mais avançada, tranquilo. Tranquilamente. O importante, para quem tem as sardas, quem já tem a predisposição às sardas, é o controle e evitar a exposição ao sol. Ah, entendi. E as luzes, principalmente. Eu tenho até... Sem o uso do fotoprotetor. Eu tenho até... Desculpa, eu tinha que interromper. Imagina. Eu tenho até uma dúvida, porque assim, eu sei que as mulheres são muito vaidosas, mas de um tempo para cá, os homens estão... Sim. Eles estão passando a perna na mulherada, nessa questão. Com a vaidade. Com certeza. E eles estão buscando bastante esse tipo de tratamento? Principalmente para rejuvenescimento. Olha que coisa. Hoje representa mais que 30% dentro de um centro estético. Mais que 30%. Mais que 30%. Segura, mulherada, viu? Fica atenta. Principalmente para a remoção dos pelos. Ah, para a remoção dos pelos. Dos pelos. É verdade, porque tem homens que depois que faz a barba, acaba inflamando, né? Sim. E aí isso incomoda também, né? Exatamente. Esse procedimento da luz intensa pulsada, ela é super indicado para a foliculite. A primeira situação a ser paralisada é a foliculite, controlada. Olha que interessante. Depois a remoção dos pelos. Que interessante. Exatamente. Porque ele inibe a proliferação de bactérias também, até mesmo para tratamentos para acne. A gente fala tanto em foliculite, já que a gente chegou e entrou nesse assunto, o que é de fato a foliculite? A foliculite é a inflamação do folículo piloso, ou seja, do pelo. Então ele não consegue sair, ele entra novamente no tecido. Entendi. Por arrancar mal também, mal arrancado, porque as mulheres, no caso, que depilam e depila errado, pode causar? E o homem que faz a barba errada, porque tem uma posição de puxar, pode causar isso? Pode, pode, de acordo com... Tem que usar o método de epilação, que é o que corretamente falado, adequado para cada tipo de pele, tá? Então a forma de extrair esse pelo também pode provocar uma foliculite, que é a inflamação do folículo piloso. E aí vai passando, passando, aquela gilete em cima. Parece que tem um monte de espinha ali, achando, desagradável. E começa com elas bem pequenininhas. Eu falo que eu posso dar o depoimento que eu comecei a fazer a depilação usual, né? Como cera e tal. Então eu acho legal a gente dividir, né? Essa intimidade. E mulher, pra mulher sempre, né? Sempre bela. E aí começou a surgir, né? Umas bolinhas e tal. Não chega a ser, mas é o início. É o início da foliculite. Consegue inibir essa proliferação com a luz intensa pulsada. Aqui, o que ela vai passar agora, que ela tá finalizando o tratamento? Ela fez a face dela toda, enquanto a gente tava conversando. A gente tava tão distante, vamos chegar juntinho dela. É normal ficar um pouquinho avermelhada. Ela vai sentir um leve ardor amanhã, mas é muito pouco, né? Não é nada assim desconfortável a ponto de ficar incomodada. Então tá sendo já utilizado o uso do fotoprotetor. Ela já vai sair daqui com proteção. Uma última pergunta. Tem diferença em pele clara para pele negra? Ou o tratamento vai ser utilizado em todo o tom de pele? Então, tem diferença sim. O aparelho, ele é adaptado para o fototipo adequado. Então eu utilizei aqui uma potência para esse fototipo. Tá. Então se eu precisar utilizar para uma pele fototipo 3, 4, uma pele morena ou uma pele negra, eu vou utilizar o recurso, a máquina, ela apresenta esse recurso. Bacana. Que é um recurso de proteção. Vocês viram, gente? É cada pessoa... Boa pergunta. É uma pessoa... Não, foi excelente a sua pergunta. Foi ótimo. Cada pessoa é de um jeito, então a gente não pode usar algo que seja universal para todo mundo. Então tem que ter esse cuidado, né? Por isso que tem especialistas, né? Exato. Que podem nos auxiliar e indicar o melhor tratamento para você. É verdade. Ai, gente, deixa eu agradecer. Obrigada. Tem contato com elas, gente. Agora. É 430051. 430051. 430051. Patrícia, muito obrigada. Obrigada. A Karina também. E a Eliana, que é da matisfama.com.br. Obrigado, Eliana, por ter vindo mais uma vez. Obrigado, meninas, pelas suas dicas, seus tratamentos. Que maravilha. Gente, nós foram incríveis. Voltei mais vezes aqui, viu? Vem todo domingo. Olha só, quanta dica bacana hoje no programa. É, eu estou meio chateada agora. Por que está chateada? Só que já é 5,59? É porque o nosso programa, minha gente. O nosso programa está acabando. Mas, Raiz, a gente pode encerrar aqui juntinho? Vamos, olha só. Antes de tudo, gente, vamos encerrar com a nossa plateia maravilhosa. Sim, com as minhas. Mas, olha, meninas, fique de pé. Obrigado por terem vindo. No próximo domingo tem mais Sempre Bela, né, Mariz? Muito mais e, olha, você pode sempre participar aqui com a gente, tá? Manda o WhatsApp, entra lá no Sempre Bela TV, no Instagram. Ai, segue a gente, a gente ama vocês. Um beijo, curtam muito o domingo. DJ, solta o som. Obrigado, até domingo que vem. Valeu pela audiência, Brasil. Obrigado, meninas! Obrigado, meninas!